Mudando de assunto, a capela localizada dentro da Santa Casa de Mauá recebeu um lindo espetáculo da Orquestra Locomotiva. Quem acompanhou tudo foi a jornalista Gabi Tricânico. Confira. O Hospital Santa Casa de Mauá está sendo ampliado e em breve terá uma nova ala. Além disso, recebeu uma revitalização em algumas áreas. A entidade, que ainda não retomou as atividades pelo Sistema Único de Saúde no município, realizou na tarde da última sexta-feira uma linda missa natalina em sua capela, localizada no interior do hospital. A presença de um projeto conosco, que isto se torne tradicional. Conte conosco para tornar este evento um evento tradicional de Natal. A Santa Casa de Mauá também recebeu pela primeira vez o projeto social locomotiva. Ensinamos músicas para elas do zero até a formação profissional, dependendo do interesse da criança. Como eu fui gerado no projeto, hoje eu sou maestro, mas eu cheguei no projeto sem nada. Eu fui só para aprender música e o projeto transformou a minha vida. Para mim, a música é um jeito de você se expressar, é uma arte. O evento natalino reforça o compromisso da entidade Sem Fis Lucrativos com seus internados e familiares. Um dos primeiros hospitais da cidade foi construído pela primeira irmandade, pelos primeiros irmãos e irmãs. Em 1966 foi inaugurado e hoje nós estamos ampliando, hoje para duplicar a capacidade de atendimento. No máximo em três anos deve estar tudo pronto. Atender bem a todos, com muito respeito. Projeto bacana, né? Se você quiser rever essa matéria, você pode ir lá no nosso portal também, tvmaisabc.com.br. Tchau.